Vou dar uma volta dessas 750 aqui, mano Se eu não me engano, esse mano da 750 aqui na minha frente, ele é inscrito no canal, tá ligado? Caralho, eu vi um bicho ali, mas já levantei na hora Olha só, mano, o bagulho hoje tá foda Caralho, mandei um slide ali atrás, que tá maluco Será que eu não conheço esses caras, tá ligado? Hoje eu tô percebendo que o rolê tá racing demais, hein, rapaziada Desculpa, tá, rapaziada, às vezes eu não tô falando com vocês É que às vezes a gente se concentra muito, mano É louco Caraca, velho, tem até um arraia-bunda no rolê, né Aqui não dá pra mais arriscar, rapaziada A gente tem que saber, né, mano, o momento também Oi, a água? Para aí, desviei de muita coisa hoje, hein Bicho morto lá no chão, água Buraco Ah, doido, mano Mano, vou ter que tirar a mão, rapaziada Vai dar pra andar mais Mais que nem louco, não Tem que tirar a mão Tem que tirar a mão Não Já entrou na reserva o bagulho, já, mano Tomar no cu, viu, mano Cê é louco Odeio vir no rolê assim, mano Os caras mó desesperados, tio Não esperam a gente nem abastecer o bagulho, mano Caralho, velho Eu fico o putaço com esses bagulho, mano Vou ir na moral aqui, mano Que eu sei que o El tá vindo aqui atrás, tá ligado Ah, o El passou Ah, aqui eu vou ter que ir na moralzinha, rapaziada Moiou o rolê Moiou o rolê nessa parte do rolê, tá ligado Que é o seguinte, mano Nós veio no acelero, no vídeo anterior E o bagulho veio rolando o cabo, tá ligado Nós veio rolando o cabo E aí parou no posto ali Todo mundo, vamos, 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 vamos Ninguém esperou abastecer, nada Caralho, tio Aí é foda Aí é foda, rapaziada Não vou poder aproveitar essa parte aqui, mano Deixa os caras ir lá pra frente, lá Vou ir bem na moralzinha aqui, mano O bagulho entrou na reserva e tá marcando aqui que eu posso rodar até 38km, tá ligado 40km E eu acho que daqui até lá não dá isso, mano Bom, vamos dar uma acelerinha aqui Vamos ver, né Na hora que chegar nos 20 ali Aí nós já começamos a se desesperar Eu sou assim, mano Eu gosto de ir apastecer a moto Eu gosto de andar pro tank shade Já pra não ter esses B.O., tá ligado É foda Mas tá bom, mano Tá bom, às vezes é sinal, né, rapaziada Você é louco, eu acredito muito nessas paradas de sinal, mano Às vezes entrou na reserva aqui pra me avisar pra eu ir mais na moralzinha, né, mano Nós tava tudo meio louco no começo do rolê E é isso Fala pros caras aqui que eles podem ir touchando o cabo Ô Se vocês quiserem, vocês podem ir na frente, mano Minha gasolina tá acabando Ah, eu falei, cara É pra abastecer, tio Ah, mano Ah, mano Rolê assim no desespero não dá, tio Isso é louco, mano Hã? Não, não tá acabando ao ponto de ir, né, mas Tá na reserva já, tio É louco Ah, é? Ah, mas de boa Ah, que boa Ah, deve ter sido o zóio de gato É Demorou, rapaziada Vou ver o que eu resolvo aqui É, rapaziada Nós vai se virando com o que tem aqui mesmo No tanque, tá ligado? Se acabar Acabou Fazer o quê? Ah O cara da Ninja 400 saiu na minha frente aqui O cara da Ninja 400 saiu na minha frente, tá ligado com o que eu resolvo 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 com o que Tchau, tchau. 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 Caralho, rapaziada. Desculpa, mano. Não tá falando com vocês. Aí, rapaziada. Finalmente, pelo menos, consegui chegar aqui no rolê, né, mano? Caralho, Beto. Preciso dar essas aceleradas aí, mano? Tá louco. E aí, meu parceiro, beleza? Você completa pra mim, por favor, comum? É. A comum, ela anda mais. Veio no modo econômico. Eu vi, mano. É, vi, deu pra vir um pouquinho forte ali num pedacinho, mas... E aí, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. E aí, eu vi, eu vi, eu vi.